Olá, tudo bem? O profeta Zés afirmou O meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento Mais adiante ele diz Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Em um momento ele constata uma triste realidade E em outro nos desafia a uma busca mais profunda e intensa de Deus Já o profeta Jeremias afirma Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração Significando que Deus pode ser encontrado Quando for buscado e procurado com a intensidade máxima do nosso coração A verdade é que Deus quer ser conhecido pelo seu povo Deus quer se revelar e se mostrar de uma forma muito viva, poderosa e pessoal A questão é Queremos conhecer realmente a Deus? O salmista afirmou A intimidade do Senhor é para os que o teme Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança Invista o seu tempo e a sua vida para conhecer a Deus Leia a Bíblia e faça orações Pastor Luscarlo da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jardim Esperança Música Legenda Adriana Zanotto